Arnaldo, vai falando se você acha que é isso aí. Rafael. Sim. Rafinha. Sim. Acho que sim. Arboleda. Sim. Alan Franco. Sim. Wellington. Sim. Luiz Gustavo. Sim. Bobadija. Acho que sim. Ah, é? Por que eu acho? Cansaço? Lucas. Sim. Wellington Rato. Acho que sim. Luciano ou William Gomes? Muda bastante, né? Um ou outro. E, galera, a outra vez eu estava com o cheiro da escalação lá do Rio com a linha de três, né? E achava que não ia ser só a entrada do William Gomes no lugar do Luciano, não. Dessa vez o Zubildia está tratando, de fato, as possibilidades como uma alternativa para confundir o Botafogo. Acho que a escalação da partida, da ida, do início, ela não vai ser repetida. Com a linha de três, mais Rafinha e com o William Gomes, Lucas e Caleri, né? Então, acho que essa é a menor das possibilidades, a linha de três com o Rafinha. Mas acho que a partir da linha de quatro ele tem diversas possibilidades, inclusive a presença do Luciano, que começou fora no jogo da ida, né? Mas acho que é um jogo diferente, no Morumbista. O Luciano é um jogador que teve um bom jogo contra o Inter, não entrou mal no Newton São Santos, enfim. Quantos minutos o Luciano jogou contra o Inter, você lembra? Contra o Inter? Ele jogou o tempo todo, né? Jogou o tempo inteiro? É, jogou, acho que sim. Ele não vinha jogando, ele não tinha jogado nem contra o Cruzeiro. Zero minuto. E 20 minutos contra o Botafogo. O Zubildia preparou, vai, em termos de minutos, 13 jogadores da mesma forma, segundo ele. Os 11 começaram no Engenhão, mais o Rato e mais o Luciano. E vai lidar com essas situações. Quando se vê...